Estou chegando com uma receita que eu estou muito ansioso em fazer essa receita, vai ser um pudim de panetone. E eu estou trazendo aí um produto secreto, esse ingrediente eu vou revelar depois, se deu certo ou não, se ficou bom ou não, o resultado final. Ele não é um produto para pudim, mas eu vou usar para pudim e eu sei, ele ficando já com o gosto de panetone, é o que eu estou buscando nesse produto, tá? Tinha outras receitas com o próprio panetone, com a essência, mas eu queria algo a mais, tá? E algo mais prático também. Então assim, eu encontrei esse produto quando eu fui comprar a essência e falei, eu vou testar, eu vou fazer com ele e vou mostrar para os inscritos do meu canal qual o resultado final. Mas por enquanto eu não vou revelar a marca, não vou revelar o produto que é, porque para preservar, né? As indústrias elas fazem as coisas com, desenvolvem com seus cientistas para a gente, então vamos preservar. Mas agora eu já vou começar com a calda. Eu vou usar nessa calda 100 gramas de açúcar e vou usar também 100 ml de suco de laranja, já com as raspas de meia laranja ali dentro desse suco, tá ali no fundo. Ela já vai reduzir um pouco porque o próprio suco de laranja, ele já tem muito açúcar, então já vai haver uma redução. Então não será muito, não vai ficar tão rala essa calda, tá? E eu vou trabalhar essa calda um pouquinho mais escura também, tá? Para que ela agregue um pouco mais de sabor. Então vai ser uma calda muito especial, tá? Eu vou já, eu coloquei todo o açúcar aí, ao invés de ir adicionando aos poucos, porque eu já estou com a experiência de poder fazer assim, né? Mas geralmente vocês sabem, quando eu ensino eu vou adicionando aos poucos. Então ali já está derretendo, já virando caramelo. Daqui a pouco eu já coloco o suco e já vai ficar a calda maravilhosa que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Então assim, todo cuidado com as indústrias, né? Porque a gente não pode comprometer, porque o produto não é para pudim, ele é para panetone, né? Então aí eu estou, para ter uma harmonização e para exertar o máximo o aroma, o sabor do panetone que está naquele produto, eu vou aquecer o leite e daqui a pouco eu já coloco aquela mistura aí dentro. Por quê? Para eu preservar o creme de leite, ele vai incorporar esse produto, porque ele já tem mais gordura, então os dois juntos vai ter uma harmonia bem bacana ali e vai ficar super legal. Vocês vão ver. Eu, olha aí como que ficou, ele ficou bem espesso, né? Ficou bem bacana aí essa misturinha, tá bom? Então espero poder apresentar uma novidade aí para vocês, tá bom? E aí no bolso já estou colocando 100, estou colocando uma caixa de creme de leite condensado. Nossa, estou ansioso, gente. Uma caixa de leite condensado. Vou colocar também 100 gramas de ovos, que hoje deu dois ovos inteiros, e quatro gemas, que deu 80 gramas, tá? Então essas são as quantidades de ovos. Vou acrescer ali também 250 ml de leite integral. Eu não peneiro ovos, tá bem? Eu só peneiro uma vez essa mistura na hora que eu vou colocar nas forminhas, então não tenho o hábito mais de peneirar ovos. Já peneirei muito, já falei isso aqui, mas estou repetindo com todo prazer. Eu não faço mais aquela, não fico peneirando ovos não, tá bem? Procuro sempre comprar ovos mais fresco possível. E aí já colocando aquela misturinha, tá? Aquele produto secreto com creme de leite, que eu fiz a harmonia entre os dois, e estou colocando ali. Esperei a refazer um pouco o aquecimento, né? Porque eu não quero ovos mexidos ali agora, tá bom? Então eu deixei arrefecer. E agora estou ali, já saindo fumaça, minha água com... Olha ali, gente, que eu coloco aquela grade ali no fundo, pra que não crie vácuo na forminha, debaixo da forminha. E pra que haja uma troca de água. Pra que a água que fique naquele cone, ela não fique ali no superaquecimento, tá bom? Então eu coloco sempre essa grade, e aí fica super bacana, tá? Eu acostumei a fazer assim, gosto de fazer assim, acho que fica super legal pro resultado final do meu pudim. E agora eu já estou ali cortando um figo, que vai ser pra decoração do meu pudim. Gente, eu estou apostando muito que vai ficar muito bacana, tá? Nesse momento eu ainda não sei qual que é o resultado. Eu não sei. Tá, então assim, na hora que eu cortar o pudim aqui no vídeo, vai ser a hora que eu vou estar sabendo o que aconteceu, tá? Se realmente ele fez, cumpriu o objetivo de um produto que eu queria tanto fazer, e se o produto deu certo pra fazer pudim. Aí eu tenho também as frutas cristalizadas, tenho dois figo que eu vou usar na decoração. E assim, esse produto, eu estou preservando a marca, mas assim, eu vou revelar que produto é esse mais na frente. Se foi bom, se não foi bom, para fazer pudim. Ele é um produto específico pra panetone. Mas assim, sabe aquela curiosidade que a gente tem de fazer descobertas? Então, eu falei, poxa vida, de repente eu posso fazer algo muito interessante, né? E trazer essa novidade pras pessoas. Ele tem açúcar na composição dele, tem leite em pó, tem gordura hidrogenada, tem os conservantes. Então, por esses outros produtos que tem nele, eu não sei se vai ser bacana pra fazer o pudim. E o sabor? Será que vai preservar o sabor de panetone? A textura a gente sabe que não, porque o pudim tem uma textura bem diferente da textura do panetone. E mais, ali também fala pra colocar gemas. Eu fiz a minha receita colocando claras e gemas. Então, eu quero ver isso também, tá? Porque de repente eu não preciso colocar as claras, coloco só gemas da próxima vez. Então, aí já está o pudim, como sempre, eu unto as minhas formas, toda vez eu unto com manteiga ou óleo de girassol e passo a faquinha de lado ali, tá? No cone e nas laterais. Aquela cambalhota maravilhosa. Porque eu preciso, gente, que esse pudim desenforme bacana. Então, eu não posso ficar apertando ali em cima a vida toda, porque ele pode quebrar. E eu não quero que o pudim quebre. Gente, eu tô com muita expectativa. Sabe? Tá bonito. Agora eu quero ver a realidade, né? Sabor, textura, tudo. Então, inclusive, quando demora pra cair ali, pra ele, pra entrar o ar, às vezes eu até falo com o cliente também. Aquece uma faquinha na chama do fogão e dá um furinho ali em cima, que aí ele desce. Ali desceu tranquilo, super de boa. E eu adoro essa descida do pudim. Eu acho muito especial e espacial. Gente, essa emoção tá lindo. Confesso que se vocês derem um print, vai ter ali alguns furinhos que não tá me incomodando. Mas assim, eu acredito que seja pelos ingredientes. Nele tem outros ingredientes que eu não tenho, que eu não tenho na minha massa normal. E também, agora eu vou fazer a decoração. E ele também, eu coloquei clara. Clara a gente sabe que pode dar bolha, sim, no pudim. Pode dar furinhos no pudim. Então, da próxima vez, eu não vou colocar claras. Eu vou fazer só com gemas. Porque nesse produto, fala pra colocar só gemas. Mas, igual eu falei, ele não é pra pudim, ele é pra panetone. Então, eu vou fazer da próxima vez, pra ver se tira ali os furinhos. Não foram tantos, não está me incomodando. Gente, essa decoração, eu sonhei em fazer essa decoração. E eu vou usar pouca fruta cristalizada, porque as pessoas, nem todos comem fruta cristalizada. Então, eu não queria um produto mais universal, assim. Que um produto atende a todas as pessoas. A decoração, eu posso mandar pro meu cliente a decoração. E ele fazer na hora que ele desenformar. Ali eu já tenho as raspas de laranja. E eu não queria carregar muito com fruta cristalizada. Por esse motivo de nem todos gostarem. E eu vou colocar um pouco dentro do cone também. E ali a pessoa serve. Quem gosta de fruta, vai ter fruta cristalizada. Quem não gosta, vai ficar livre também. Gente, está ficando lindo demais isso aí. Nossa, assim, tem vezes que eu provo o primeiro pudim. Eu tiro a fatia dele, sem nem fazer decoração, nem foto. Porque eu gosto muito, gente. Gosto muito. Olha que lindo que ficou. Gente, está muito lindo. Está parecendo uma joia, né? Esse pudim é digno da gente, né? De nós que somos uma realeza, né? Gente, está muito lindo. Ficou perfeito. Ficou muito linda essa decoração. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Assim que acabar o vídeo, você se inscreva para receber receitas como essa. Gente, olha, está muito cremoso, tá? Está parecendo aquele chocolate que eu fiz essa semana. Está bem cremoso. cremoso, mas está estruturado, que é o que eu precisava também. Está tudo muito lindo. Deixa eu experimentar. Gente, no palato, no céu da boca, está muito bom isso. Ficou incrível. Ficou perfeito. Meu Deus, gente, está incrível. Olha, o produto é da Arcor, tá? Tem outras empresas também que têm esse mesmo produto. Isso é uma mistura para panetone. Que ali você vai adicionar a farinha, vai adicionar a água e vai fazer panetone com essa mistura. Várias empresas têm, mas eu nunca tinha usado. Foi a primeira vez. Está aprovadíssimo. Muito obrigado por ter acompanhado. Obrigado. Obrigado.